E hoje a gente vai falar desse pedal fantástico que é o Time Boost Machine, feito pelo Robert Keeley. Vem cá, vamos falar disso. E hoje a gente vai falar disso. E aí, tudo bem? Erick Paulucci aqui, é sempre muito bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia. Mas antes de eu falar desse pedal fantástico, não esquece, mais fantástico ainda é você se inscrever, curtir, deixar o seu like e comentar. O que você achou desse conteúdo? Quais outros vídeos mais você está afim de ver aqui no canal? Enfim, a sua participação aqui é fundamental. Tudo que tem aqui todos os dias é feito com muito carinho para você que está aí do outro lado da telinha. O Time Boost Machine é um pedal bem raro. Na verdade, o nome dele até arremete a você pensar que ele é um delay. No entanto, esse é um ótimo booster. Nós estamos falando de overdrives em diferentes características que você pode usar ou para apimentar o seu clean ou ainda para empurrar os seus drives. E esse é um pedal específico para isso. Tanto que uma das coisas que mais me impressionou nele foi a gama de recursos para esse segmento. Ele é um pedal projetado para trabalhar como boost. O que acontece é que dentro dos seus perfis de clipagem, ele é um pedal que te permite diferentes layouts dessa clipagem de boost. Por exemplo, você vai notar no primeiro canal dele que ele tem dois boosts vintage com a marcação 1966 e 1973. Esse perfil de boost arremete a uma clipagem mais vintage. Do outro lado, você tem um perfil mais moderno chegando praticamente a um boost clean, onde você consegue acionar ou não acionar a função warp drive para que ele possa clipar mais o seu som. O que é muito legal é que os dois controles são muito fáceis de mexer. Você tem o volume de cada canal separado e você tem a intensidade da quantidade de ganho de cada um deles. Isso permite que você possa usá-lo desde um intuito a você sujar um pouquinho mais o seu clean, até trabalhando como uma espécie de veneno para o seu clean. No entanto, você também consegue empurrar mais ganho. Uma coisa que eu gostei muito dele é que em qualquer das situações, trabalhando com drive ou com clean, esse pedal não distorce demais o seu som, ele é realmente muito equilibrado. E o que eu percebi também é que ele não colore em excesso. Obviamente que nas opções vintage eu senti um pouco mais de coloração, principalmente atrelado aos médios. Mas na moderna você já não encontra isso, você percebe ele bem neutro. E isso é muito legal, às vezes você quer só empurrar mais ganho para o seu canal de drive, mas sem colorir. E às vezes você quer fazer isso intencionalmente e esse pedal te possibilita ambas as opções. Aliás, se você gostou dessa raridade aqui, eu tenho uma boa notícia para você. Ele está à pronta entrega com os meus grandes amigos da CAD Music. Segue já os caras aqui. Vai lá no inbox da página da CAD Music, dá um alô para eles. Esse pedal pode ser seu e ele realmente vai fazer muita diferença no seu drive. Aliás, conceitos como esse de utilização desse pedal e tantos outros recursos estão presentes no Caminho do Timbre, que é o meu curso completo sobre guitarra e tecnologia. Esse curso já ajudou mais de 1.500 alunos. E não só isso, ele conta com mais de 18 módulos, material didático, grupo de suporte exclusivo ao aluno e todas essas vantagens e estruturas dentro de uma metodologia que é vitalícia. Você assiste e revisita quantas vezes quiser. Aliás, para você conhecer a seriedade do meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem um link. E você consegue acessar o Caminho do Timbre através dele. Vai ser um prazer te ajudar a entender de fato como funcionam essas estruturas de guitarra e tecnologia e muito mais do que isso, explorar os seus equipamentos com o que de melhor eles possam te oferecer. Agora que você já conheceu mais o meu trabalho e desse pedal fantástico, que é o Robert Keeley Time Machine Boost, vamos ouvir de novo como ficou essa combinação desse pedal nos meus timbres. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal